Olá alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene do Colégio Amplação e a aula de hoje a professora vai iniciar com um dos conteúdos aí da pochila de vocês, que é sobre símbolos. Então, ele vai iniciar com uma grande, como posso dizer, explicando do dicionário o que significa o símbolo. E vejam só, a professora colocou no Google e é muito grande, olha. Você pode entender o símbolo por um ponto de vista linguístico, linguístico de semiologia, química e religião. Em artes também, viu? Porque a professora vai iniciar com isso. O símbolo, por convenção ou por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. Ou seja, quando você observa aquele símbolo, você compreende o que ele quer dizer. É pessoa ou personagem que se torna representativa de determinado comportamento ou atividade. É aquela pessoa que faz sucesso. Então, por exemplo, quando fala Anitta, quando você vê aquele povo, daquelas bandas que tem determinados desenhos. Então, você vê aquele desenho ou vê aquele nome e você já remete à pessoa. Então, é um símbolo também. Linguística, redução fixada por convenção do valor, ou seja, centímetros, cm, é um símbolo. Então, você compreende que é centímetros. Química, a letra, par de letras ou grupo de três letras que representam um elemento químico. E religião, no sentido de ser um símbolo cristão. Então, por exemplo, tem o yin yang, ou do paz e amor. Então, são símbolos que quando você observa, você já compreende a que cultura pertence, ou que tipo de banda que é, ou que você não pode ir, né? Em caso de símbolos de trânsito, que é o bonequinho lá, se fica verde, você vai. Se fica vermelho, você para. É um símbolo, é só um, simplesmente um desenho que você compreende. E olha só que interessante. A professora, uma vez, topou na internet com uma camiseta, com uma série de desenhos. Muitos, muitos desenhos assim. E que quando a pessoa quisesse viajar para outro país e não soubesse falar a língua, ele poderia apontar para a camiseta. Por exemplo, a água, ele ia achar o símbolo da água e ia apontar para a água, porque ele queria aquilo. Ou comida, ou dormir, ou bicicleta, ou nadar. Então, ele apontava, poderia apontar por qualquer um dos símbolos que, com certeza, a outra pessoa ia compreender. Porque símbolos, eles abrangem uma boa parte do entendimento das pessoas. E muitos artistas, olha aí, a professora agora chegou em artes. Muitos artistas, eles se aproveitaram disso. Eles perceberam que é uma fonte de inspiração. Então, tem um artista chamado Andy Arrow, que ele vai se aproveitar e se inspirar a partir do quê? De símbolos publicitários. Então, lembra que a professora falou do símbolo de uma banda, por exemplo? Então, na época dele, que é 1950, 1960, vai ter determinados pessoas famosas. Em específico, a professora já falou que é a Mary Morrill e o Elvis Presley. Vocês já ouviram falar? Às vezes eu falo e os alunos não sabem. Mas, no período dele, da época dele, eles eram famosos. Então, se a gente for trazer para hoje. Então, nós temos aí, que a professora já falou. Ah, e Anitta, jogadores de futebol, atores ou atrizes de Hollywood. Então, eles podem se tornar símbolos. Além disso, o Andy Arrow, então, ele usava as duas principais personagens aí, né? Pessoas que sempre apareciam na filme, propaganda, na roupa, qualquer coisa que aquele famoso esteja ligado. Ele também passou ao quê? A observar que determinados produtos também geram símbolos. Então, por exemplo, ele trabalhou com a Coca-Cola, que temos até hoje. E é um símbolo, quando você vê, você já sabe do que se trata. Ele trabalhou com uma determinada marca de sopa, que é a sopa Comparable. E eu acredito que vocês já devem ter visto. Tem alguns determinados mercados que vendem essa sopa Comparable. E ele vai trabalhar com essas, que é a Coca-Cola, sopa Comparable, alguns materiais de limpeza. Mas se a gente, de novo, trouxesse essas ideias para o nosso tempo, qual seria? Eu aposto que se eu colocar essa imagem, vocês vão saber do que é que se trata. Então, é um símbolo. E boa parte do mundo vai saber do que é que se trata. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a arte acaba aí se inspirando coisas do nosso cotidiano. Então, quando falarem de pop art para vocês, vocês já vão ligar a Andy Arrow e essa exploração do algo publicitário, dos símbolos que acabam surgindo tanto, que você vê tanto, você é tão bombardeado através da internet, através do filme, através de propaganda, de novela, que acaba todo mundo conhecendo. E aquela coisa vai se tornar um símbolo. Ok? Então, para a atividade de hoje, lá na página 363, vai ter uns seis símbolos lá para vocês identificar. Então, vocês olham e identificam qual símbolo é. Ok? Tem um que vocês adoram, né? Ah, vocês! A professora também gosta. Quando não tem, eu fico bem triste. E eu acho que vocês também. Quando sobe aquele símbolo, quando tem aquele símbolo e um risquinho, então... Daí que dá um pânico na gente. A professora também não pode viver sem. Mas é isso, então. Página 363, respondam lá de acordo com os símbolos. Próxima aula, a professora inicia com pop art, daí mais direcionada ao NDR. Até mais, meus queridos. Se cuidem e beijinhos. Próxima aula, a professora inicia com 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 a professora inicia